Oi gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha de uma máscara caseira, tá? Um cremezinho aí que vai ajudar você a clarear manchas no rosto. Se você tem esse problema, se você sofre com esse incômodo, tá? É só você continuar assistindo o vídeo que eu vou compartilhar com vocês essa receitinha super fácil, tá? Com produtos naturais aí que você pode fazer aí na sua casa. Antes de aplicar, gente, testa primeiro aí, coloca numa pequena área do seu corpo, tá? Pra ver se você não vai causar nenhum tipo de alergia, né? Como é uma máscara pra estar aplicando no rosto. Então eu aconselho vocês a aplicar primeiro numa pequena parte do corpo pra ver se não vai ter nenhum tipo de alergia, tá? Eu fiz a máscara, eu passei e não tive nenhum problema, mas isso não significa que eu passei, eu não tive e você também vai passar e não vai ter, né? É sempre bom a gente tá fazendo um teste aí, tá? Aplicando numa pequena área pra ver se não vai causar nenhum tipo de alergia, tá? Então, se você quer aprender a fazer esse cremezinho, essa máscara caseira que vai ajudar a clarear manchas no rosto, é só você continuar assistindo o vídeo. Se você precisar de mamão, uma colher de açúcar e iogurte desnatado, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai amassar o mamão, aqui eu já amassei, tá? Um pequeno pedacinho de mamão aí que dê pra você colocar aí no seu rosto, tá? Vai colocar o açúcar, tá? O açúcar que vai fazer aquela esfoliação aí na sua pele. Vai misturar o açúcar junto com o mamão e vai acrescentar o iogurte desnatado, tá gente? Tudo em temperatura ambiente, tanto o mamão quanto o iogurte. Vai misturar. E com a ajuda de um pincel aí, você vai tá aplicando no seu rosto. Olha gente, como fica bonito. E o cheiro é muito bom. Se você quiser passar por uma peneirinha, gente, pra ficar mais fácil de aplicar, pode passar também, tá? Olha só como que um pedacinho de mamão rendeu. Deu esse tanto aqui, tá? Essa receitinha você vai tá passando no rosto aí, uma vez por semana, tá? Que ela, além de clarear manchas, ainda vai deixar você com uma pele linda e firme, tá? Você vai lavar o seu rosto, tá? Você vai aplicar com o rosto limpo. Vai deixar essa misturinha aqui, tá? Por 10 minutinhos. E em seguida você vai lavar o seu rosto aí com água fria, tá bom? Lave com água fria. Gente, é importante lembrar que quando você fizer essa máscara, essa misturinha aí, quando você aplicar no seu rosto, essa misturinha aqui, você tem que ficar aí de um a dois dias sem exposição ao sol, tá? E usar protetor solar sempre. Não esquecer do protetor solar, tá? Faça uma vez por semana que você vai ver. Sua pele vai ficar linda, gostosa, maravilhosa. E o melhor, além da firmeza, além de deixar sua pele firme, né? Que isso é muito importante pra nós, mulheres. Além de deixar a pele firme, ainda vai clarear as manchas que tanto causam incômodo. Se você gostou dessa dica, se inscreva aqui no meu canal pra você ficar por dentro de todas as dicas em primeira mão, tá? Um beijo e tchau!